Muito boa tarde, olha só, tá começando aqui o Entre Família e hoje é dia de movimento aqui no Entre Família, nada de ficar parado, viu? Você tá acostumado a fazer exercícios físicos, hein? Agora, durante esse processo de pandemia, a gente ouviu tanto sobre a importância do exercício físico, de se movimentar. Você sabia que a Segunda Organização Mundial da Saúde são necessários de 150 a 300 minutos de exercícios semanais? Você consegue atingir metade? É complicado, eu sei, né? É fácil não falar. Exercícios eu faço com essas crianças aqui correndo de um lado para o outro na minha casa. Isso sim é que é atividade física, eu sei, calma. Agora é o seguinte, você que é uma pessoa fitness, super acostumada a fazer ali seus 15 minutos de exercício por semana, tá tudo bem. Mas é importante que você saiba que existem muitas coisas, práticas, alimentos, que podem potencializar ou acabar com o seu exercício físico, é isso mesmo. O que você faz antes do treino e após o treino? Quando o assunto é alongamento, aquecimento, você faz ou não faz? Não, não faço nada não, só sai correndo para a academia, deu o horário e tal, estou lá de carro, sempre estacionei lá na frente. E o que você anda comendo aí? Como é que está isso? Não, é porque, né? A gente faz exercício que é para comer, né? O povo fala isso. O que é isso, menina? Você vai acabar com todo esse processo aí, está legal, está acostumando, o corpo está reagindo bem, está gostando de fazer exercício físico. E do nada, você quer dar de cara com umas coisas que não funcionam, ó. Hoje aqui no Entre Família, você vai ter aqui, ó, como você pode potencializar aí o seu exercício e também não lesionar, tá? Fazendo alongamentos, aquecimentos, pré e depois do treino também. Aqui tem um especialista, viu? Especialista em nutrição vegana. E ele vai falar um pouco para a gente como você pode potencializar aí seu treino com alguns tipos de alimento. É, é isso mesmo. Você achou que era só da carne ali, só da origem animal? Tem opção, menina, tem opção. Às vezes a gente não opta, porque falta de conhecimento, é ou não é? É falta de conhecimento, a gente não sabe. Então hoje aqui no Entre Família, você vai sair daqui, ó, um expert, é isso? Vai falar assim, não, acompanhou o Entre Família e vejamos bem. Não, não precisa desse frango, não. Só para você parar aqui, ó, se alimenta. Já pensou, gente? Que que é isso? Já pensou a sua interação ali no grupo da família? Bora lá então, hein? Fica aqui com a gente, daqui a pouquinho eu vou te passar aqui um número. O Cris, por exemplo, ele foi fazer um exercício, lesionou, não tá aqui. Brincadeira. Tá tudo bem com o Cris, tá tudo certo com ele, viu? Ele só não tá aqui, porque tá fazendo um outro programa, Anjos da Esperança. Inclusive, você pode ficar sempre conectado aqui na TV Novo Tempo, que todos os dias tem Anjos da Esperança, tá? E a gente vai seguindo juntos aqui. Vamos seguir juntos? E depois do intervalo eu vou te passar um número para interagir com a gente. Não me deixe aqui sozinha, viu? Não me deixe aqui sozinha, não. Bora conversar sobre esse assunto de treino. Bora treinar hoje no Entre Família. O intervalo é rápido e a gente volta já. De volta aqui com o Entre Família. E corre aí, aumenta o volume dessa TV e senta aí. Bora conversar juntos aqui sobre treino. Pré e pós treino. Você sabe, aqui no Entre Família, se você já acompanha a gente, nós já treinamos aqui. Pastor e Cris já fizeram agachamento, meio agachamento, né? Também não vão falar, nossa, que agachamento sensacional. Não fizeram alguma coisinha aqui, tá? Juntos com especialistas. Já tivemos aqui Carol Borbio, já tivemos aqui muitas pessoas que falaram do treino. Mas o que você faz antes e depois? Tem toda a influência, tem todo o impacto no esforço que você tá tendo aí. Aí você vai pegar esse esforço, ó, dá descarga, né? Jogar e ir embora. Pronto, eu vou pegar esse esforço e jogar no ralo aqui, ó. O que que é isso, menina? Faz isso não. Bora ficar junto aqui com a gente que hoje nós temos aqui um psicólogo especialista em nutrição vegana fitness. Já pensou? Você vai tirar aqui suas dúvidas com ele e daqui a pouquinho eu vou apresentar ele. Mas eu quero te passar um número pra interagir com a gente. Fique aqui e envie suas dúvidas. Vai lá, 0-12-98315-0249. Ó, já tô mandando, ó, já tô passando pra você o telefone da revista que eu vou te oferecer daqui a pouco. Você sabe que tem presente aqui, viu? Mas agora pra interagir é 0-12-98315-0249 no Entre Família. Bora lá, vamos sentar juntos e vamos encher ele de perguntas pra resolver esse treino de uma vez por todas. Às vezes você treina e fala, Carol, ó, eu corro, não sei quanto tempo, o negócio não funciona, o negócio não vai, mas você não tá olhando pra alimentação, entendeu? Vamos resolver essa situação aí. Ou, Carol, eu quero, mas não tenho força, não tenho ânimo, será que tem algum alimento que me dá uma potência aí? Vamos perguntar pra ele, ué, o que que é isso? Vai ficar com esse negócio engasgado aí no coração? Vamos juntos aqui, bora lá. E ele tá aqui com a gente, você sabe que eu não vou ficar aqui sozinha também, né? Não é assim também, né, pastor? Com certeza. Fitness, né, pastor? Fitness. Eu tô me esforçando, né, Carol? Não, você... Eu tô me esforçando, ontem fui pra academia de novo, então, sistemático. E cuidando da alimentação também. Balancinha, você põe aqui, alimento na balancinha, você já tá nesse ritmo? Não tô no nível da balancinha. É, né, ainda não. Então, não tô nesse padrão, mas eu... Será que eu vou chegar na balancinha? Mas o que que é isso? Agora com o especialista aqui no... Agora eu já... Giancarlo. Giancarlo. Giancarlo vai solucionar os nossos problemas hoje. Uma alegria, Carol. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Quando você vê a primeira vez, eu não estava. Então, seja muito bem-vindo. Ele é psicólogo, técnico em nutrição, fundador do Veg Strito, né, que tem a ver com alimentação vegetariana estrita fitness. Bora tirar dúvidas do pessoal de casa. Vamos lá. Tanto que, antes de começar, até pensei, será que tem balança aqui pra exemplificar, né? Pois é. Balança pra pôr da comida? É, tem uma balancinha. Porque, assim, a balança, na verdade... Outro nível. Hoje o negócio... Ela vai garantir a precisão da quantidade de alimento que você tá ingerindo, entendeu? Muitas pessoas consomem alimento, só que de uma forma desacerbada, entendeu? Então, quando você vê o quanto que o seu corpo gasta, você come a quantidade que o seu corpo precisa, você impede de ganhar peso ou, se você não quiser ganhar peso, perder peso. Entendeu? Controlando o gasto energético. Porque o máximo de contato com a balança que a gente tem é quando a gente leva susto quando vai no restaurante, né? Que você pesa o seu prato. Aí você pesa o prato e fala, quanto que é o quilo dessa comida? E se eu tirar essa alface, quanto será que fica? Aí você fica desesperado. É, dependendo do lugar que você pesa, o desespero é maior. Você fala, gente, eu pus três unidades. É verdade, é verdade. É terrível. É o máximo de contato. Mas hoje você vai ter contato com a alimentação aqui pra você entender o impacto disso tudo. Agora, Jean, de fato, aquilo que a gente faz antes ou depois do treino pode atrapalhar ou potencializar o esforço que você demandou ali durante o processo? Em termos nutricionais, sim. Não só antes e depois do treino, mas até o dia anterior que você fez, o que você comeu, vai impactar. Por quê? Impacta no sono, impacta na sua capacidade de estocar glicogênio, hepático ou muscular. Isso vai determinar o seu nível de energia, entendeu? Por exemplo, se você faz uma refeição, muitos comem antes de treinar. Eu já não concordo muito com essa ideia. Por quê? Depende do volume alimentar, mas depende também de quanto tempo antes. Porque senão você vai ter um trabalho no seu trato digestivo no momento que você tem que ter sangue no músculo. E daí você vai estar com toda aquela concentração sanguínea aqui, ao invés de estar no músculo. E daí você vai ficar com aquela sonolência. Sabe aquele domingo lá que você come e fica todo quebrado? É uma refeição muito pesada, às vezes, que fermentou na digestão. Isso não é favorecer o treino. O que o corpo quer é uma alimentação específica e estratégica para a função dele. Então, seria carboidratos complexos. Uma refeição simples, entre 3, 4 ingredientes no máximo. Carboidrato, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma fonte de gordura e salada livre. Entendeu? Colorir o seu prato para quê? Ter as vitaminas e os minerais. Isso numa refeição normal, você está dizendo. Exato, uma refeição normal. Mas só queria voltar à questão do treino. Por exemplo, a pessoa vai correr. Antes de correr. Exatamente, ou vai para a academia. Por exemplo, ontem. Eu trabalhei ontem o dia inteiro e tal, saí tarde daqui. Não, mas eu vou para a academia fazer, preciso de massa muscular. Porque a idade vai levando a massa magra embora. É natural e tal. E aí, come alguma coisa antes desse processo, seja numa corrida, seja numa caminhada. Qual é a orientação? Uma coisa leve. Porque você falou uma coisa importante, né? O cérebro manda sangue para fazer o processo de digestão. Mas, se eu estou fazendo exercício, eu preciso do sangue para a musculatura. De glicogênio. De glicogênio, exatamente. Então, qual é a sugestão? Porque eu acho que existem caminhos. Alguns sugerem que sim, outros sugerem que não. O que você diz? Depende do tipo de exercício físico. A gente tem o exercício físico aeróbico, que é condicionamento cardiovascular. Ou exercício anaeróbico, que é mais focado para a musculatura. O aeróbico, só para o telespectador entender, é aquele... O aeróbico, a natação, que mexe mais com você. Estou na inteira, estou na bicicleta, estou correndo. Não é correndo dos cachorros, dos boletos, não, viu? É, de fato, colocar um tênis. Ah, não, mas eu vou a pé andando para o trabalho. Calma, né? É bem assim. Tem que fazer exercício, de fato. Então, para cada tipo de exercício físico, você vai ter uma demanda diferente de energia. No caso, para um exercício cardiovascular, você vai se dar bem com, por exemplo, carboidrato simples. Então, frutas secas vai cair muito bem, porque é uma absorção rápida. Vai dar um pico de energia. Já um treino que vai demandar mais intensidade, você vai ter que levar o músculo até a fadiga. Aí, carboidratos complexos. Claro que o carboidrato simples não vai fazer mal. Qual que é a diferença do carboidrato complexo para o carboidrato simples? Dá exemplos aí para a gente. Seria tipo, complexo, uma batata doce. Porque ele tem uma complexidade de molécula de carbono elevada. O corpo vai demorar mais para ele quebrar. Já um carboidrato simples é mais fácil. Então, seria batata inglesa. Um pão integral versus pão branco é um macarrão integral versus um macarrão normal. É a que está a diferença. E vai determinar a velocidade que o corpo quebra esse alimento e o tempo que ele vai estar disponível como energia para o seu corpo. Essa batatinha cozida. Exato. Pode ser cozida, pode ser assada. Eu prefiro assada. Exatamente. Frita de jeito nenhum. Aí por que você vai dar? Aí a coisa se inverteu. Aí você está querendo. Oh, deu tristeza e deu tristeza. Não deu tristeza? Mas agora tem aquelas máquinas. Tem aquelas máquinas. Air fryer. É, meu filho. É verdade, verdade. Frita com ar. O povo está fritando sem fritar. Eu estou achando que... É que eu não estou nesse seu nível aí. Não, eu também. Não, eu ouço falar. Eu ouço falar. Eu ouço falar e fico só observando. Ah, estou sabendo. O Cris tem dessa, eu acho. No nível do Cris deve ter, né? Isso, ele é chique, né? O Cris amanhã vai ter que dizer para a gente. Agora, Jean, quando a gente fala aí de alimentos, né? Então você falou, olha, tem alimentos que podem potencializar e alimentos que podem prejudicar ali o processo. Na verdade, você falou que pode potencializar. Agora diga aí um alimento que, olha, você consumir isso aqui, de fato, você está pegando o seu treino, ó, rala baixo. Tá. Jogando o treino, rala baixo, a gente pode ir do bem ruim para o não tão ruim, mas que ainda é ruim. Por exemplo, bebida alcoólica. A bebida alcoólica vai destruir totalmente o seu músculo. É tóxico. O seu corpo vai ter que processar. Mas eu acho que todo mundo que está aí em casa sabe que álcool não vai combinar com o treino, né? Agora, vamos supor, queijo. Queijo não é um alimento muito bem-vindo. Ah, mas sai na rede, né? Que tipo, não, mas ricota, o cottage. O problema é nível de digestão. Como que é o trato digestivo quando o queijo entra no seu organismo. Não é porque eu sou vegetariano distrito que eu estou falando isso. Não é puxando a bola para o mundo verde. Mas realmente, se você observar como o corpo processa o queijo, ele vai dar muito trabalho para o seu corpo. E tudo que você está dando trabalho, principalmente para o trato digestivo, vai recrutar energia. E outra, não vai ser um alimento 100% aliado à construção muscular, necessariamente. Açúcar, outro ingrediente que não vai servir para nada para o seu corpo. Inclusive, o açúcar, se você pega açúcar branco, ele vai roubar nutrientes do seu corpo para ser processado. E todo o jogo de construir músculo, ter melhor performance, é nutrição. Não é só proteína. Não é só, às vezes, suplemento. É nutrição. É nutrir a sua célula. Então, quanto mais densamente calórico, quanto mais qualidade ter o seu alimento, mais resultado você vai ter. Jean, então vamos resgatar esse processo nutricional da célula aí, quando você deu exemplos de um prato que seria o ideal. Vamos resgatar um pouquinho? Eu acho que é legal, né Carol? para entender essa questão assim, o que vai nutrir a célula? O que ele deveria ter? Você vai citando exemplos de alimentos. Complexo a resposta dessa pergunta, mas vou simplificar para todo mundo. A gente tem os macronutrientes, que são moléculas grandes, e a gente tem os micronutrientes, que são moléculas pequenas. macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio. Já vou dar um exemplo deles, com comida. E a gente tem os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Carboidrato é o pedreiro da obra do seu corpo. É o que vai te dar energia, de forma mais fácil. A proteína é o tijolo da obra do seu corpo. É o que vai construir a estrutura. E a gordura é como se fosse o cimento da obra do corpo. E vai dar liga em tudo, vai ajudar na produção hormonal, etc. Então, cada um tem a sua função. Carboidratos seriam todos os cereais, os tubérculos, então batata doce, mandioca, inhame, quinoa, trigo, centeio, aveia. As proteínas do reino vegetal, a gente vai ter as leguminosas e as derivadas de leguminosas. Então, ervilha, grão de bico, tofu, proteína de soja, que é um derivado da soja. O tofu, que é um derivado da soja também. E entre toda a variedade que a gente encontra no reino. E, por fim, gorduras, que é abacate, castanhas, oleaginosas, sementes. E se você pega um elemento de cada desse para montar o seu prato, ah, mas Jean, e os micronutrientes? As vitaminas e os minerais? Aí você pega nas frutas, nos vegetais crus, nas verduras. E se você escolhe um ingrediente de cada desse, você monta um prato completo, com carboidrato, proteína e lipídia. E daí você nutre a célula de forma adequada. Muito legal. O que é isso? Eu lembrei agora que eu abri um abacate hoje de manhã. Mas não estava bom o abacate. Me deu uma tristeza, Carol. É que tem que fazer uma oração antes de abrir o abacate. Porque senão ele... É, desanda, desanda. Não tem como saber. Rapaz, o negócio... O abocado mesmo no corto, às vezes quando... Vamos torcer para não estar marrom, mas você abre e... Deve ter alguém aí que está assistindo a gente, que tem alguma dica de como escolher abacate na feira. Faça o favor, dê essa dica aqui para a gente. Por favor, é excelente. É isso. Excelente. Porque eu vejo, às vezes eu vou na feira, tem um povo que fica, ó, chacoalha uma fruta, bate na outra, sopra a outra. Eu fico pensando, eu preciso desse conhecimento. É, abacate, melancia é o desafio. E é o seguinte, ainda aqui no Entre Família você vai ter aqui dicas, vai ter uma dinâmica aqui para você entender quais são os alogamentos, aquecimentos que você pode fazer para deixar o corpo 100% para o início desse processo aí que você está iniciando. E é o seguinte, também nós temos ainda hoje aqui, o Jean vai mostrar para a gente alguns alimentos que você pode aí, ó, potencializar. Ele já citou alguns dos que estão aqui no estúdio. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Entre Família, eu estou aqui, olha, já segurando o seu presente. É isso mesmo, viu? Tem presente para você aqui no Entre Família. Não precisa ser aniversário, não precisa ser de especial. Fique leve, é o presente que você vai levar para a sua casa. Por quê, Carol? O que tem aí? Olha, a gente está passando por um momento aí, por um clima, não sei como é que está aí na sua cidade, mas aqui na região, aqui do Vale, do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, o clima está meio seco, tá assim, ó, ó, o climinha meio friozinho e tal. Chegou essa época do ano, eu não sei se é assim com as suas crianças também. Dá o quê? Problemas respiratórios. É isso, nossa, já inalação na criança, se desespera, e a cobra ali, põe meia colar, corre atrás desse menino aí. Você quer entender mais sobre esses problemas respiratórios? Aqui tem informações. É, não fique leve, é isso mesmo. Aqui você busca dicas para que você tenha equilíbrio físico, mental e espiritual. A gente está falando hoje aqui no programa sobre pré e pós treino, que tem tudo a ver com o nosso equilíbrio físico, mas se você aliar o equilíbrio mental e espiritual, você virou uma rocha. Você está enganando? Estou falando de hipertrofia não, viu? Eu estou falando de uma rocha emocional. Bora lidar com os problemas emocionais da melhor maneira possível, buscando ajuda do alto e também conseguindo administrar as suas emoções. Você quer dicas especiais para isso? Liga aí, ó. Vou colocar aqui a revista na sua cara e vou falar o número porque você precisa ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou você pode pedir pelo WhatsApp 12 9824444449 e fique leve que é uma proposta. Isso aqui é uma proposta de vida. Você quer ficar leve? Quer ou não? Você quer tirar essa pressão, essa ansiedade, depressão? Cada vez que chega um desafio na sua vida, te derruba? Para com isso. Vamos aprender a administrar as emoções da melhor maneira possível. Fique leve e vai de graça para a sua casa. Peça agora, agora. E é o seguinte, você sabe, né? Aqui no programa a gente não faz nada pela metade. Você não achou que a gente ia fazer um programa falando sobre pré-treino, pós-treino, sem falar de alongamento, aquecimento. Nós vamos buscar reforço para falar sobre esse assunto. E quem está conectado aqui com a gente é o educador físico Tiago Oliveira e ele já está chegando aqui para tirar essas dúvidas para a gente. Boa tarde, Tiago. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. É um prazer estar aí com vocês novamente. Prazer, Tiago. Agora online, mas não tem... O importante é a gente tirar as dúvidas de quem está em casa e eu também quero tirar minhas dúvidas aqui. Conta aí para a gente qual é a importância, o papel do alongamento nesse processo aí do pré-treino. E pós também, né? Muitas pessoas não alongam após o treino, se é que é necessário. Perfeito. Era uma ótima, ótima questão. Tem várias controvérsias quando se fala disso, né? Será que realmente precisa alongar? Será que o alongamento é importante? Hoje, Carol, a gente fala muito em preparação para as atividades que você vai realizar, né? Então, o alongamento, o aquecimento, ele faz parte desse combo da preparação para aquilo que você vai fazer. E sim, o alongamento, ele é importante, sim. Então, no passado, tinha aquela questão de, sabe, vou fazer musculação, eu não preciso alongar, eu preciso fazer só o aquecimento. Por que que surgiu isso? Isso surgiu de um estudo que eles falaram, falavam desse estudo, falava-se que se a pessoa alongasse, ela perdia força durante o movimento lá com o peso. Mas daí, mais tarde, foi comprovado que não tem relação. Perde-se sim, mas não é significativo. As chances de você se machucar quando você não alonga ou você não se prepara é maior. Então, é melhor alongar, perder um pouquinho de força do que não alongar e não aquecer e se machucar. Eu não sei se você saberia explicar para a gente qual é o papel do alongamento, o que que ele faz exatamente no músculo, né? Porque muitas vezes a gente pode ter essa dúvida aí, inclusive, acredito que seja essa a dúvida das pessoas que concordam ou não com relação ao alongamento antes do treino. Perfeito, boa pergunta. Carol, vocês estão conseguindo ver aqui o elástico? Perfeito. Então, o músculo nada mais é do que isso. Quando eu puxo esse elástico, eu gero nele uma tensão. Quando é um elástico bom, um elástico novo, esse elástico, ele tem essa capacidade de deformar e voltar para o seu estado original. Quando é um músculo encurtado ou quando é uma pessoa com mais idade, esse tecido, ele vai perdendo essa capacidade. Então, quando a pessoa não faz uma boa preparação, esse músculo muitas das vezes está lá mais encurtado ou com aqueles pontos gatilhos, que é conhecido como os nós no músculo. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, se eu apertar aqui, eu sinto que tem um carocinho. Isso são os pontos gatilhos. Então, o alongamento ajuda a desfazer esses pontos gatilhos e aumentar a qualidade do seu tecido. Então, é uma preparação. Hoje, Carol, se utiliza bastante, antes do alongamento, um acessório conhecido, é um rolinho. A gente chama de... é um rolinho de liberação miofacial. Então, é muito interessante, Carol, antes do alongamento, a gente desfazer esses pontos gatilhos. Outro exemplo aqui. Quando eu começo a alongar o músculo e ele está com esses pontos gatilhos, é como se o meu elástico estivesse com um nó. Então, quando eu puxo o nó... Acho que travou. Já voltou, voltou. Voltou? Quando eu puxo, esse nó fica mais forte. Então, o ideal é desfazer esse nó com o rolinho, que é a liberação miofacial. A pessoa vai passar a perna em cima do rolinho, vai passar as costas, vai passar a coxa. E aí, depois, sim, fazer o alongamento. O alongamento tem dois tipos básicos, que é o alongamento estático, onde eu tensiono e seguro por um período. E eu tenho o alongamento dinâmico também, que é onde eu vou tensionar, voltar e tensionar. Então, ao invés de eu segurar durante 30, 40 segundos, eu vou trabalhar com movimentos. Então, eu tensiono, senti uma leve tensão. Então, eu volto, tensiono novamente. E aí, eu posso fazer isso em seriado, em três séries de 20 repetições. Um exemplo. Perfeito, Tiago. Olha só, o pessoal de casa está assim, meu Deus, está vendo só como é que o funcionamento ficou muito pedagógico, a forma como você apresentou para a gente aí o músculo, viu? Tiago, olha, se tivesse mais tempo, eu terei aqui umas cinco dúvidas. Mas aí, a produção falou nada disso, nada de consultoria aqui. Você vai ter que liberar ele para a gente continuar o programa. Ok, produção, ok. Estou liberando ele, então. Tiago, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Até mais. Eu que agradeço, quando precisarem é só dar um toque. O programa de vocês é muito importante aí para informar, para trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Estamos juntos. Muito obrigada, mais uma vez. É isso aí, você está ligadinho, você está entendendo como é que estão os processos aqui, viu? Dicas importantes aqui hoje no Entre Família. E você já mandou? Você já mandou sua pergunta aqui para a gente? Ainda não, por quê? Vai lá, manda aí, ó, 0-12-983-15-0249. E a sua pergunta aqui na tela, vamos sentar aqui junto com o Jean para tirar as nossas dúvidas em relação a esse tema. Está vendo, pastor? É isso, está cheio de nozinho aí, aí sai fazendo exercício, piora. Não, eu estou... Vai piorar? Estou cuidando para não dar nó. Estou cuidando para não dar nó. Agora, eu quero ficar esperto com essa questão alimentar aqui, porque o que eu percebo é que a gente... O exercício faz parte, né? Tanto aeróbico quanto anaeróbico, né? Mas essa... Pois eu vou pegar a receita aqui, diz que ele tem um... Você tem uma publicação, né, Jean? Que você... Vários. No Instagram, vários. No Instagram, mas eu ia dizer aquela lá da... Que está na geladeira, o cardápio sugestivo. É um post que eu criei, porque todo dia eu recebo perguntas, né? Daí eu pensei, como é que eu consigo ajudar e matar 10 perguntas de uma vez só? Montando um post que o Instagram permite carrossel, informando quais são os carboidratos, quais são as proteínas, como montar pratos e variar também no final de semana, entendeu? Tipo, você não vai querer comer só comida. A abordagem alimentar também envolve a questão psicológica alimentar. E muitas pessoas não seguem a dieta porque, às vezes, é entediante. Então, criar variedade gostosa que seja saudável. É, eu vou fugir um pouquinho da questão do treino, mas só para entrar um pouquinho nessa questão aqui, Carol. Sim, alimentar. Comer é uma experiência, certo? Pois é, mexer na comida é um processo. E comer é bom, né? E comer é bom. Como equilibrar essa coisa assim de... Porque estou falando de um estrito vegetariano, vegano, né? Vegetariano. Vegetariano, estrito. Exatamente. Vegano é mais uma filosofia de vida. Exatamente. Estrito vegetariano. Mas eu olhar e dizer assim, uau, é maravilhoso isso aqui. Vou ter essa experiência, é delicioso. Esses dias a gente pegou aquele... A torta, eu e o Cris, saboreamos aquela... Sim, quem sabe cozinhar, né? Cara, uma torta vegana. A culinária vegana, vegetariana. Maravilhosa. Um doce, assim, que o Cris até, né? Chorou. Pois, na semana seguinte, ele quis outra. Pegou só para ele, né? Então, como fazer isso? Que conselho você daria para alguém que está assistindo a gente? Dê cirual, eu vou me antenar a respeito disso. Mas, como saborear esse processo de mudança? Entendi. Vendo por dois lados. Tendo uma certa variedade alimentar para você não se enjoar, mas aí a gente tem que olhar para o indivíduo também. Quais são suas fraquezas? Quais são suas tendências? O que te leva... O que te levaria a... Vai, está seguindo um mês de dieta e daí algo acontece na família, algo acontece de ruim no trabalho e cai de cara no chocolate e no doce. Como que a gente evita isso? Ou, pelo menos, traduz isso para uma opção mais saudável. Tendo uma opção saudável, vegetariana e estrita, que, assim, a internet está aí para todo mundo, tem incontáveis receitas que variam, né? Tem o mesmo sabor parecido, mas não são aquela coisa que vai fazer mal para o corpo. Entendeu? Então, por exemplo, hambúrguer vegano. Se você fizer bem feito, fica extremamente gostoso e você não fica pesado depois, sabe? Você não fica com aquela boca toda engordurada, às vezes, da gordura animal e tal. Então, como é que faz um hambúrguer vegano? Como é que faz uma pizza vegana? Como é que faz outras coisas veganas que podem te agradar? Porém, a gente não pode fugir do fato de que, se for muitos ingredientes, se for muito queijo vegano, coisas gordurosas ou até industrializados veganos, não é porque é vegano que é saudável. Então, a gente pode desenvolver um hábito alimentar, vai 80% saudável, 20% no final de semana, come com mais flexibilidade. Ou se você quer ser um pouco mais agressivo, 90% saudável e 10% não saudável. O que não pode acontecer é, 50% a 50%, você já vai estar 50% não saudável. E daí, pensa no tipo de célula que você vai estar reconstruindo, como é que vai estar a sua pele, como é que vai estar os seus órgãos. Então, é muito mais sobre saúde, entendeu? Do que pelo prazer alimentar. Então, desenvolver um bom relacionamento com o alimento, de modo que você não cave o túmulo com os próprios dentes. Olha, essa frase foi fortíssima, hein? É o peixe morre pela boca mesmo, é isso. Resumindo essa frase que foi bem filosófica e bonita. Então, é o seguinte, bora lá então pro intervalo. Na volta tem você aqui na tela, tem dinâmica, nós vamos sentar ali pra conversar um pouco sobre esses alimentos. E hoje, capital da imagem aqui no Entre Família. Gislaine Veste falta aqui pra te dar dicas importantes. Você acredita? É uma peça, 10 looks. É isso. Essa é a promessa. A promessa é essa aqui. Eu levei as dicas da semana passada a sério. Eu vi que você tava mais elegante, então era isso. É, eu tô levando a sério. Parabéns. Olha, me sair daqui assim, tô... Né? Eu só quero ver. Valeu. Bora lá, é rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o Entre Família e eu prometi. Agora vai ter que cumprir, né? Gislaine Veste falta aqui pra dar dicas importantíssimas pra gente. Uma peça, 10 looks aqui no Entre Família. E você vai ter aqui essas dicas. Por quê, né? Por quê, né, Gislaine? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Hoje eu tô pra comer letra. É isso. Então tá tudo bem. Hoje o tema é comida, pré-treino, pós. Então tamo ali. Letra pode comer que não engorda. E eu gostei porque, assim, comer é um ato, né? De você compartilhar com as pessoas, bater papo. Nossa, eu adoro sentar a mesa, trocar ideia, ter aquela experiência. É bom, né, gente? Vamos combinar. Comer é gostoso. Agora, Gi, a gente veio aqui com esse desafio. Explica pra gente qual é a importância desse desafio aí pro pessoal de casa entender por que ter uma peça e conseguir montar esses 10 looks aí. Então vamos lá. Uma peça bem comprada, ela compõe vários looks por uma razão. Sabe aquela blusinha que tá na promoção, que você fala assim, Ai, tá 15 reais, vou comprar? Guardo dinheiro. Em vez de você comprar uma de 15, espera um pouquinho, compra uma de 30, compra uma de 50, uma de 60. Por quê? A qualidade vai ser melhor, o investimento vai ser melhor e você consegue montar mais looks. E o ideal é que, assim, a parte de baixo, o que a gente escolheu hoje foi a saia, porque a parte de baixo sendo mais neutra, você consegue montar mais looks. E essa saia, você tá vendo? Tem duas fendas. Veio assim? Não veio assim. Lembra que da semana passada a gente falou que dá pra pintar sapato, etc e tal? Nesse caso eu mandei na costureira e fiz essas duas fendas, ó. Tá vendo? Ela tem duas fendas, então ela fica mais leve, a ilusão de ótica trabalha a favor de deixar um look mais despojado, mais leve. E aí essa primeira combinação que eu fiz foi com o que a gente chama hoje de kimono, né? E esse kimono, ele é bem leve, então a parte de cima com a parte de baixo pra fazer legal, você põe uma coisinha leve por cima. Por que do cinto? Porque a ilusão de ótica trabalha como? Se eu coloco uma coisa só, eu não demarco aonde tá meu corpo, aonde tá minha cintura e tal. Nesse caso, o cinto, ele marca a cintura e aí dá aquela cinturinha pras pessoas. Ah, cinto, só quem é magrinha? Não, muito pelo contrário. Você não precisa colocar aqui em cima. Não, você pode colocar um pouquinho mais abaixo, ver o que fica melhor no espelho. E aí dá pra você montar um look. Bem comprado e com algumas coisas mais neutras, já vou montar aqui um segundo look, que é com esse e-sharp, que fala assim, no calor, dá pra você utilizar e-sharp? Dá. Se o tecido for leve, fica até elegante, bonito, né? E a pessoa quer deixar o look mais levezinho, você usa uma rasteirinha, eu coloquei ali alguns sapatos que combinam com esses looks. Esse é um tipo de e-sharp que vai vir muito em alta. Você tá vendo que ele é todo costurado? Ele é todo costuradinho já, pra quem não sabe o que fazer, né? Ele é todo costuradinho, não sabe o que fazer. Então você faz isso daqui, dá uma dobradinha, dá uma... Como se chama isso daqui? Uma leve enroladinha. Uma leve enroladinha. E aí, ó, já ficou outro look, né? Perfeito, perfeito. Perfeito, aí... Você acha que combina o quê? Com essa rasteirinha que funciona? Essa rasteirinha fica legal. Se a pessoa for pra um evento um pouquinho mais, né? Ó, essa rasteirinha ou a Anabella. Sim. A Anabella também fica muito legal. O que é a Anabella, né? A Anabella é quando tudo isso daqui, ó, gente. Tá junto. Isso daqui é o que a gente chama de Anabella, tá bom? Ó, você já coloca aqui. Gostei. E aí, o que você pode fazer? Colocar uma jaqueta jeans. Ou um blazerzinho. Aqui no caso eu vou colocar uma jaqueta jeans. Já é um outro look, né? Funciona muito. Então assim, bem comprado, o que você vai fazer? Gi, então eu não posso investir em peças com estampa? Pode. Aonde eu investiria com peças com estampa? Uma blusinha e acessórios. Então assim, vou colocar o e-sharp com acessório. Eu vou colocar a minha jaqueta. Pode ter um detalhe, uma estampa? Pode. Um blazer com estampa? Também pode. Aqui, eu colocaria uma botinha. Aquela botinha marrom que fica super bonitinha. Também fica legal. A botinha marrom fica bem despojada, dá para a pessoa trabalhar durante o dia sem cansar. Muito legal essa saia, né? Coringa é o tipo de peça que você encontra de forma muito barata, né? Sim, muito. Que é malha, muito baratinho, encontra em qualquer lugar. E assim, o que as pessoas precisam entender é que quanto mais neutro na parte de baixo, mais looks eu consigo montar. Então você brinca com a parte de cima e aí você deixa o seu look mais neutro na parte de baixo. Com certeza você tem mais combinações. Posso tentar uma coisa aqui? Pode, por favor. Você me faz o que está errado. E se eu colocar essa jaqueta aqui, ó, de couro, tirando essa daí jeans? Fica super legal. Funciona? É uma outra opção? Vamos ver. E aí você pode trocar o e-sharp, colocar um e-sharp um pouco mais pesado e colocar a bota. Vamos trocar de bota também, ó. Ah, tá. Essa botinha aqui. Ah, essa botinha aqui só se usa com calça. A gente não sabe como colocar ela. Lembra que semana passada as pessoas falaram, Ai, o que eu faço com essa botinha? Aí, se você quiser, pode usar uma meia calça. Olha. Lindo, gostei. Mas usaria meia calça ou não? Pode usar meia calça. O Cris não está aqui para avaliar, mas pastor, está legal? O que você acha, pastor? No look. Ele nem faz. Passou? Sua visão. Ou prefere o all-star? Eu diria assim, eu respeito o profissional. Excelente. Adorei. Excelente. Eu gostei. Excelente. Eu gostei bastante. Bom, gente, quem não viu o nosso programa da semana passada, dá para buscar no NT Play, né? Dá para buscar no NT Play. E a gente se divertiu muito e com certeza você em casa também. Sobre sapatos. Sobre sapatos, mas você fala só sobre sapatos? Não, combinações e tal, vai lá, vai lá. Você não vai se arrepender. Gostei muito. Então, é um look que você pode utilizar. Meia calça dá para usar aqui tranquilamente, meia calça preta, ou aí você pode brincar com uma meia calça estampada, que está vindo também muito em alta no inverno. Eu gosto muito desse, é casaco que chama esse que você está usando? Isso. Esse daqui é um trench coat, como se fosse um... Trench coat, é. É um nome para um casaco. E se usa, por exemplo, poderia usar com uma saia compridinha assim ou não? Fica muito, voar os... Então, eu coloquei, esse casaco aqui de lã, ele é mais comprido, ele não é tão comprido igual o meu. Mas por que eu trouxe? Porque ele é pesado. Ele é pesado. Se for um pesado, tá? Ele é pesado mesmo. Você pode combinar. E aí, o que você faz? Brincando com os tecidos, porque embaixo é leve, é por isso. Exatamente. Então, ele não fica tão ruim, aquela coisa assim, porque ele é pesado. E o primeiro kimono é leve, então ele dá aquela continuidade. Aí, se você quiser um tecido um pouco mais elaborado, com textura, mais curtinho, menos elaborado, com textura, aí você pode pegar um pouco mais compridinho. Tem muito dessa combinação. Eu também gostei. E esse daqui ainda tem um cinto. Quem quiser utilizar, você pode aqui, ó. E dá uma cinturinha para quem está querendo ali, ó. Esse é o momento. Você deixa um pouquinho abertinho assim, dá aquela cinturinha. Eu amo esse casaco. Fica muito charmoso com a bota. Lembra que a gente trouxe um coturno também semana passada? Então, também, o coturno, ele ficaria bem legal aqui. Funciona, então, com uma saia dessa? Funciona. Até nas fotos que a gente montou, que depois vai ter também no meu Insta, eu coloquei com o coturno do ladinho. Fica muito charmoso. Fica bem bonito. Então, assim, o que você tem que saber? As peças pesadas que você queira... Que nem essa daqui não ficaria tão legal. Por quê? Ela é leve aqui. Então, ela fica muito longa, fica aquela coisa misturada. Então, as peças pesadas podem ser um pouco mais longas e as mais com textura, estampa, mais curtinha. Tem a ver com o fato de que o corte dessa peça aqui, olha, ela é de bico ou não? Também tem. Tem a ver. Porque me parece que quando ela é toda reta... Quando é reta, ela deixa... Então, aqui, tá vendo? É. Tem um... Essa parte é menorzinha. E aqui também tem esse acabamento. Dá pra você prestar atenção nesses detalhezinhos na hora de comprar. Você faz de bico. Você sempre... Roupa muito reta, Carol, o que vai acontecer? Vai te deixar reta. É isso. Então, você tá vendo que aqui, ó, a gola, ele faz esse movimento. Então, é importante você ter movimento. A sua roupa não pode ser muito reta, muito quadradona, porque senão a ilusão de ótica trabalha contra. O que ele vai te deixar? Com um look mais fechado, muito pesado. Por isso que eu sempre dobro as mangas, né, da jaqueta jeans, da camisa. Eu dobro a barra da calça. Pra quê? Pra dar leveza no look. E finalização, né? Que eu já aprendi. Tá achando o quê, gente? Você que é aqui, ó, cliente do Entre Família, você já sabe como é que você faz aqui pra ficar alinhado, viu? Bora lá, então. Mas pra mais uma, é isso? Ó, esse daqui, eu coloquei... Essa você pode colocar por cima, né? Da branquinha. Sim. Ela fica bem interessante e aí você coloca por dentro e pode jogar um cinto. Sim. Mas o que eu trouxe, que foi essa daqui, que eu achei muito legal, por quê? Coloquei um cintinho aqui. Essa bandana também veio com tudo. Muitas pessoas estão usando a bandana ou no pescoço, ou no cabelo, ou na bolsa. Então, é legal. O lenço, ele dá um charme muito especial pra roupa. E aí você joga um cinto. Essa mistura de estampas. A mistura de estampas. Você joga um cinto. Isso é quem é mais criativo, tá? Hoje, o pessoal conseguiu encontrar aí, nós temos aqui algumas combinações, que a Gislaine tirou umas fotos aí pra gente ficar antenado naquilo que é possível ser feito. Pode colocar aí na tela, então. Vamos descobrir quais são essas combinações, entender como é que você pode lidar com isso. Olha só, então, esta mesma saia que você mostrou. Essa mesma saia, aí é um e-sharp mais leve, rosa, então ele que tem essa cor, a jaqueta jeans, e aí eu posso tanto usar um mule, uma sapatilha, quanto uma bota que eu coloquei aí o cuturno, mas daria pra ser também aquela botinha de salto. Perfeito. Mais uma combinação aí. Ó, essa blusinha, você repara que eu... E o jeito que você... É isso, amiga. Pendeu ali na cintura dela. Você coloca no cantinho aqui e deixa ter esse movimento. Esse movimento faz com que você mostre a sua cintura e a sua silhueta, não de forma vulgar, né? E aí eu tanto coloquei uma Anabella preta, salto alto, quanto uma rasteirinha que fica muito legal. Perfeito. A jaqueta jeans... A jaqueta não, uma camisa jeans amarradinha na cintura, fica muito charmoso. Esse look é perfeito pras mães. Poderia ser um all-star aí, em vez de um tênis. Uma botinha. Uma botinha. Então assim, aí é uma camisa que as mães gostam muito, uma blusinha básica por baixo, uma camisa amarradinha, é bom porque a mãe consegue se movimentar bastante, sem se preocupar muito com o look. Inclusive nesse período de amamentação, tem mãe que não sabe o que pôr. É um desespero, você sempre tem que pôr uma camisa por cima, porque você tá sempre suja. Então é esse o processo aí. Olha só, uma peça 10 looks aqui no Entre Família. Tem mais, gente? Tem mais aí? Tem. Essa é a branquinha. Coloquei uma coisa mais neutra, que também poderia colocar essa bandana, que ficaria super charmoso. Aí ou salto alto ou uma rasteirinha. Gostei. Esse salto tá vindo, né? Tá vindo, tá vindo, tá bastante. E essa blusa listrada, o que que ele faz esse papel? Você já percebe? Alonga a silhueta. Então a listrada pra cima, tem muita gente que tem medo de usar listra horizontal. Será que listra engorda e tal? Então, vamos lá. A listra vertical, se for fininha, é legal você utilizar, não tenha medo. A horizontal, na parte da sua cintura, que é onde pode deixar você um pouquinho mais achatado ou engordar, pegue a listra mais escura. Então veja se a listra mais escura tá nessa região. Aí a ilusão de óptica trabalha a seu favor, então não vai deixar a pessoa mais gordinha, nada disso. Ah, se for listra menor, tenta nessa parte tá um pouco mais escura. Então aí a pessoa consegue trabalhar bastante a ilusão de óptica. Perfeito. Dicas valiosas. Obrigada, Gi, mais uma vez. Imagina, uma delícia estar aqui. Obrigada. Por gentileza, fica à vontade ali no cantinho do estúdio. Enquanto isso, a gente volta aqui pra nossa conversa pré e pós treino aqui no Entre Família. Ah, é verdade, você tá falando, menina. Você tá falando agora que eu te ouvi daqui, você tá falando. Bora então pra TV aqui. Vou até chamar o Jean. Jean, vem aqui, Jean. Vamos responder aqui o pessoal de casa? Porque o pessoal tá abrindo o coração, falando, tá cheio de dúvidas. Não vamos deixar você aí, ó, com esse negócio engasgado pro seu coração. Vai lá, na tela então. Nossas interações pra esta tarde. Vamos ver aqui quem tá chegando. Vamos ver. Regina. Oi, Regina. Boa tarde. Olha, faço caminhada em jejum. Isso é prejudicial à saúde, Jean? E aí? Pode ser, pode não ser. Depende do que você comeu no dia anterior. Por quê? Tem pessoas que não passam bem. Eu amo treinar em jejum. Por quê? Estômago vazio, mente limpa, sangue no músculo. Mas tem pessoas que passam mal. Por quê? Precisam daquele estoque de glicogênio, da energia. Entendeu? Então, autoconhecimento somado com a ciência e com indicação do seu profissional médico. Então, é basicamente isso. Tem gente que toma, assim, bastante água. Não, eu acordo, tomo, assim, um litrão de água e aí eu vou treinar. Água é aconselhar ou não, né? É bom encher a pança de água. Assim, não encher muito porque senão você vai ter 30 minutos de exercício físico até ter que ir no banheiro, né? Se for no meio da rua, vai ter que parar num posto. Mas é mais por uma questão de energia. Vê se você se sente bem indo treinar em jejum ou fazendo alguma caminhada em jejum ou não. Entendeu? Caminhada, se bem que é leve, entendeu? Tipo, para pensar, o leão, ele fica um tempão sem comer e ele ainda tem energia para correr atrás da presa sem comida. Então, assim, a natureza mostra, mais ou menos, a gente aguenta. Dá conta, dá conta do esquema, hein? E nada de encher a pança de água. Porque uma vez eu já enchi minha pança de água, minha filha. Você sai andando e fica ouvindo aquele barulhinho. O que que é isso? Que horror! Isso mesmo. E dá essa dor aqui. A produção está lembrando. Dá aquela dorzinha que você fala, gente, parece que eu não posso correr. Sempre me faz mal. Sempre me faz mal, dá um facão aqui. Não, calma. É porque você encheu a pança de água. Mais uma dúvida aqui no Entre Família, chegando a Sara abrindo o coração. Tenho muitas dúvidas. Qual o tipo de alimentação que ajuda na eliminação de gordura corporal? Você é coringa, hein, Sara? É indicado o consumo de ovos em grande quantidade por refeição? Tem aquela conversa do ovo aí, né? Pois é, tá. Vamos responder a primeira. Qual tipo de alimentação ajuda na eliminação de gordura? Se a gente parar pra pensar, sendo bem real com vocês, tem pessoas tendo sucesso e perda de gordura na dieta low carb, na dieta palio, na dieta carnívora, na dieta do... Todo tipo de dieta tem alguém que tá perdendo gordura. Até na vegana. Agora, o que que determina? Você comer menos energia do que você gasta. E claro que, se você quer emagrecer com saúde, priorizar pela qualidade do alimento. Entendeu? Então, não é o que comer, é quanto comer. Aí que tá a pergunta chave. E em relação ao ovo, é indicado o consumo de ovos em grande quantidade por refeição? Olha, tem nutricionistas que apoiam isso, tem nutricionistas que não apoiam isso. Eu não gosto de defender o consumo de ovos, principalmente do de granja, entendeu? Que, assim, nem sempre é produzido da forma mais ética possível, entendeu? Mas vamos supor que você mora no meio do mato, na roça, entendeu? Não tem acesso a grãos, vegetais, etc. E a galinha pôs um ovo lá que não vai gerar um pintinho? Vai, talvez não tenha mal nisso, entendeu? Mas, se você tá na roça, nessas condições, você não vai conseguir comer em grande quantidade. Concorda? Se a gente voltar um tempão atrás, a gente nem ia ter acesso a essa grande quantidade que a gente só tem hoje por causa da produção em massa. Que era o alimento da época, a fruta da época na mesa. Agora não, agora o ano todo você tem... Massa é uma produção. É isso. Tanto que a galinha produz, sei lá, um ovo por dia. Então, tem outros alimentos que substituem o ovo que a gente vai ver daqui a pouco. É isso. Já tá pegando a dica. Pegou a visão ou não pegou? Fica ligadinho aqui no Entre Família. Você vai sair daqui e espera aqui, ó. 10 quilos a menos só de conhecimento, hein? Ó, Ivanete abrindo o coração pra gente. Eu tenho hipertireoidismo e tive toda a minha musculatura, é isso? Perdi. E perdi toda a minha musculatura, gostaria de saber o que devo comer que me ajudaria na recuperação da musculatura, musculatura aqui. Hipertireoidismo, ou seja, um metabolismo acelerado. Tecnicamente a resposta seria igual, que é quantidade, só que vou dar uma dica alimentar, tá? A gente pode trabalhar com alimentos que tem mais densidade calórica. Então, no momento em que, vai, eu posso comer um pratão de salada, que tem 500 calorias, ou eu posso comer um punhado de castanha de caju, que tem 500 calorias. Qual que é mais fácil eu bater minhas calorias? Se você tem dificuldade de comer. Na castanha. Na castanha, manda bala na castanha, manda bala na fruta seca, na pasta de amendoim, alimentos bem densamente calóricos. Lembrando que não é só dieta. Se você quer recuperar sua musculatura, você vai precisar fazer exercício físico, estimular a musculatura a crescer. Musculação, né? Exatamente. Não é só corrida ou aeróbico, não. É, porque senão o corpo não vai canalizar o alimento, a proteína para o lugar, entendeu? Então, tem que ter um associado com outro e dormir bem também. É isso. Fernando Silveira, abrindo o coração para a gente aqui. Olha, eu faço meu desejum com frutas, aveia melada, um pãozinho vegano. Que que isso, meu filho? Faço caminhada e depois vou para a academia ao ar livre, onde faço séries de 40 em cada aparelho. Não faço alongamento, inclusive estou com um nó na região cervical. E aí, Fernando, me parece que ele está 100% aqui, ou não? Tem uma dica para dar? Séries de 40 do quê? É série de repetição, entendeu? Porque a gente pode fazer 40 séries do exercício, de 10 repetições cada série, ou 40 repetições em uma série, tá? Mas um erro que eu identificaria aqui, frutas, aveia, melado, pão, vegano. Tá, carboidrato, 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 carboidrato. Cadê a proteína, meu amigo? Cadê a proteína? Tem que ter a proteína. Se acabou dando nó, assim, isso aí pode ser questão da execução do movimento, entendeu? Mas lembre do que a gente viu no começo do programa, que é ter um carboidrato, uma proteína, uma fonte de gordura e uma fonte de fibras e micronutrientes. No caso, um exemplo, eu posso pegar fruta, no caso, banana, aveia. Ao invés de colocar mais melado, colocar mais pão, eu posso colocar a pasta de amendoim para ser a fonte de gordura, que vai ter proteína também, e algumas castanhas, entendeu? Para aumentar a quantidade de gordura, mas que também vai aumentar a proteína. Daí você vai ter uma refeição completa, entendeu? E aí vai estar te ajudando em tudo, tá? Perfeito. Agora o Fernando ficou com aquela dúvida na cabeça. Mas o que mais tem proteína? Será que você poderia dar essa dica para a gente? É claro, Fernando. Você achou que você ia sair daí, ó, sem dicas para a gente? Pois é. Nós vamos para o intervalo que é rapidinho. E na volta, o Jean vai estar aqui, ó, cheio de proteínas aqui para mostrar para vocês quais são as proteínas indicadas para a sua realidade aí de exercício físico. Bora lá. Vamos juntos. Continua mandando a sua interação com a gente. O intervalo é rapidinho e a gente volta já. De volta aqui com Entre Família e nós estamos aqui para te provar que não precisa, o quê? De origem animal para você hipertrofiar. É isso aí que eu falei. Sabe aquele musulmão aqui, ó, ó, que você quer falar assim, para onde que é, por favor? O meu está fraquinho, né? A produção falou que o meu está muito fraco. Olha, para onde que fica aquele lugar lá? E você quer pegar e falar para a senhora que fica para o outro lado? Fala lá, Jean, como é que é? Para onde que fica, Jean? Ali, a cidade fica para o lado de lá. É isso, meu filho. Você quer isso aí na sua vida? Quer ou não quer, meu querido? Claro que você quer, que eu sei. Você fica falando que você não quer, aí você fica enchendo a cara o quê? De origem animal. E você não sabe que muitas vezes você pode estar perdendo a oportunidade de diminuir aí essa digestão, o tempo de digestão de cada um dos alimentos. Vamos relaxar esse corpo, deixar ele mais tranquilo e vamos aproveitar o que a natureza tem de melhor para nós. Vamos lá? O Jean está aqui para ajudar a gente, né? Ajudar? Ajudar? Não. Eu estou aqui para não atrapalhar a nossa explicação aqui. Imagina. De como cada uma dessas proteínas funciona. Vamos começar aqui pelo grão de bico? Gosto muito do grão de bico. E aí? Bom, vamos comparar então com os alimentos de origem animal, cada um desses aqui. Legal, vamos. Porque daí a gente consegue trazer para quem está em casa uma referência de, tá, quanto que eu substituo de cada por um alimento carne, entendeu? Ou ovo, por exemplo. A gente sabe que em quatro ovos a gente vai ter aproximadamente 30 gramas de proteína. Então vamos se basear na proteína, tá? E 100 gramas de peito de frango cozido que vai dar 30 gramas de proteína. 100 gramas de peito de frango dá mais ou menos metade da minha mão, vai, entendeu? Mais ou menos aqui, ó. E quatro ovos você já sabe em casa mais ou menos quanto que é. Se eu quiser substituir, por exemplo, por grão de bico cozido, a gente teria aproximadamente 300 gramas de grão de bico. Então aqui está... Aqui está cru. Mesmo assim não vai dar o suficiente. Não vai dar, é. É comida pra caramba se você for comer do reino vegetal. Porque o que acontece? Esse grão aqui, ele vai triplicar de tamanho no cozimento, entendeu? Aí que está a graça do vegetal. Você emagrece sem passar fome. Aqui deve ter o quê? Não, esse aqui. Uns 500 gramas cru? Umas 500 gramas cru. O que ele colocou aqui não dá nem 100. Dá nem 100, exatamente. 30 gramas ali, mais ou menos. É bem pouquinho. E 300, 350 gramas ia dar 30 gramas de proteína. Então, bastante comida. Mostra pra dois? Mostra pra você, Gu? Aqui, ó. Pra um. Vamos lá. Olha aí, ó. Isso aqui deve ter umas 30, cerca de 30 gramas. Mas isso aqui vai dobrar, né? Então, digamos, você precisa do dobro disso aqui. Sim. Pra dar o... Aproximadamente, eu acho que vai... Não vai passar fome, por nada. Um terço de xícara. Só que ninguém cozinha um terço de xícara de grão de bico. É, você vai lá, pega 500, você pega o pacotinho. É, exato. Pega 350 gramas cozido e come. Você já sabe que vai estar tendo... E é bastante comida, tá bom? É muito. Agora, se você quiser reduzir a quantidade, a gente já vai pra, por exemplo, a lentilha. Que em 300 gramas, já tem 27 de proteína. Então, assim, é mais fácil comer, ele não é tão pesado. E pra mim, a lentilha é minha fonte de proteína favorita do reino vegetal, sendo natural, né? Olha aqui, ó. E, assim, você pode misturar grãos. É isso, olha que bacana. Agora, a lentilha, eu acredito que só tenha desta forma. Tem daquelas cozidinhas já naquele potinho ali? Gente, você tem cozidinha no potinho, você tá buscando uma alimentação saudável? Por favor, né? Você pega isso aqui, cozinha na sua casa. Cozinha? É que nem arroz. Para com isso. Isso aqui não é na pressão, não, viu? O grão de bico na pressão, né? O grão de bico na pressão e tem que tomar cuidado porque ele solta aquelas pelinhas, aí entope o negócio, entendeu? Então, cuidado com a sua panela aí. Mas essa aqui é água, fogo e seja feliz. Pronto, fechou. A ervilha também é muito parecida com o grão de bico no cozimento. Agora, a ervilha, ela tem muita enlata, né? Muito. É. Eu já não recomendo, por quê? Quantidades de sódio. É, claro, tem a sem sódio. Porém, cozinha essa... Ó, mostra na câmera aqui. Aqui. Olha essa ervilha, compra lá na sua casa, testa tanto ela quanto a ervilha partida e daí compra de caixinha. Compara o sabor. Você vai ver que a em casa é muito mais gostosa. Você acredita que eu não comi isso aqui? Nunca? Eu não comi isso aqui. Não, eu só como daquela lá que eu não gosto muito e tal, que é meio salgada, que é da latinha. Uma que eu gosto bastante é aquela que é a ervilha fresca, que é congelada. Fácil, pronto, em cinco minutos, é refeição emergencial. É isso. Porque pega do mercado, abre o pacote, pica uma cebola, pica um alho, pica um tomate, joga e deixa ela derreter. Sal, cinco minutos e está pronto. Eu tenho essa receita no meu canal. Culinária no Entre Família. Você achou que era só no vídeo de saúde? Que que é isso? A produção tem uma dúvida aqui sobre o grão de bico. Qual é? Oi. Formas de comer o grão de bico. Olha, eu como como se fosse feijão, assim, sabe? Lá em casa as crianças exageram. Agora o grão de bico está meio caro. Então eu falo para elas, ó, isso aqui não é mistura não, hein? Vamos colocar só umas duas colherinhas no prato, entendeu? E deu. Mas funciona assim, não sei como você come. Formas de comer o grão de bico. Na verdade, isso se aplica para qualquer grão. Se aplica para a soja, ervilha, lentilha, feijão, grão de bico. Você pode comer em forma natural no cozimento, né? Que é tipo feijão solto, um grão. Você pode pegar o grão cozido e esmagar com farinha de grão de bico. Você pode jogar proteína de soja, você pode jogar tofu. Pode jogar o que você quiser tecnicamente para dar liga, para deixar maçudo. Mas eu jogaria uma farinha de aveia ou farinha de linhaça ou farinha de grão de bico para formar a massa e gerar um hambúrguer. O quê? Porque como é que faz o hambúrguer de carne? Você tempera, joga um pimentão bem picadinho, uma cebola bem picadinho, um alho bem picadinho e sal. Se você fizer isso na massa, que você vai gerar a massa com esses grãos cozidos, você faz o hambúrguer. Aí é só deixar no formato, pode fazer formato de coração, pode fazer o que você quiser. E grelha. Acabou. Que que é isso? Aí é só montar o hambúrguer. É só alegria, faz grelhado ou assado, nada de fritain. Eu já vi que você está louco, você está olhando para essa frigideira e olha, compra aquela máquina que o Chris tem, chique, é isso aí, vai nela, vai nela. Bora lá, passamos aqui pela ervilha e agora vamos para a soja em grão. E aí? Soja em grão, alimento polêmico, muitas pessoas... Polêmico. Polêmico demais. O povo acha que vai abaixar a testosterona. Eu já até recomendo o livro Soja, Hormônios e Câncer, que é uma revisão bibliográfica gigantesca de estudos que mostram que você precisaria comer um caminhão de soja por semana para poder ter o efeito negativo da isoflavona na sua testosterona. Então não tem isso. Para com isso. É, assim, é o que eu defendo, né? Sim. Já tive medo de soja. Soja dá para fazer, inclusive, o leite de soja, mas não tem a mesma questão aí do consumo e tal, referente aí ao que a gente está falando aqui. Depende, entendeu? Porque, assim, tem a soja transgênica e a soja não transgênica, entendeu? Eu evito a soja transgênica, porque é um alimento modificado geneticamente, assim, se eu tenho acesso a outra, por que não comer a outra? Mas de vez em quando eu como transgênico mesmo e eu estou vivo. É isso, pronto, entendeu? É o menos mal. E o legal da soja é que ela traz outros derivados extremamente proteicos. Pois é. Por exemplo, aqui o tofu, ó. Esse tofu aqui, ele já vem temperado, tá? Eu gosto bastante, ele parece muito queijo, só que o gosto não é tanto de queijo. O que que eu faço? Eu pico em... Parece ricota o gosto. O gosto é sem nada, né, o sabor. É isso, né? Esse aqui deve ter algum sabor, mas é sem sal. Eu pico em cubinhos, né? Divido aqui no meio e faço cubinhos e dou grelho na panela. Só que ele vai perdendo a água e ele vai ficando com aquela casquinha, bem torradinha. Só que dentro é macio. Com um salzinho, com um salzinho? Tudo, sal, safrão pra deixar amarelo, páprica picante. Eu tenho a receita no canal, tá tudo no canal. Fica uma delícia, você mistura isso com qualquer grão ou com arroz. Eu gosto de fazê-lo às vezes bem fatiadinho, mistura no arroz, faz tipo um arroz louco. Sabe? Não sei se esse é o nome, mas... É isso, agora é arroz louco. Arroz louco. Você tá aprendendo aqui. Marca registrada do Jean. E temos a PTS, em vários formatos também. Isso aqui é proteína texturizada de soja. Eles pegam a proteína da soja, eles isolam, misturam, por exemplo, tem marcas que misturam com a quinoa, farinha de quinoa, farinha de chia. Então até melhora o perfil nutricional de um alimento que tá isolado a proteína. Hidrata, tempera e daí você coloca onde você quiser na sua comida. Tem esse formato que é mais redondinho, ó. Eu gosto daquele pequenininho, eu gosto. Carne moída, parece carne moída. Carne moída. Eu prefiro, mistura melhor na coisa. Se engana, se engana qualquer um. Mistura com molho de tomate. Não sei se pode shoyu, né? Tô aqui falando. Shoyu pode. É que tem o shoyu... Por que que ela falou que não pode shoyu? Porque tem o glutamato monossódico. Glutamato monossódico, é. Que é o realçador de sabor que pode afetar o seu hipotálogo. Que a galera lá do miojo, sabe aquela galera, aquele pozinho do mal lá? Isso. Mas tem o shoyu macrobiótico, que é o sem glutamato, entendeu? Aí funciona. Igual mesmo. Me salvou. Salvo. Pronto, gente. O problema é que a gente não tem informação. É ou não é? Eu tô com você. Eu tô com você. Eu não tenho essa lista imensa aí de receitas que ele tá falando aqui, viu? Ele tá falando isso aí. A produção tá falando assim, quantos animais morreram por essa dinâmica ser realizada? Nenhum, né? No caso, só o seu pressentimento de que as coisas não estão tão saborosas quanto você pensa. Agora, Jean, você sempre foi vegano, vegetariano? E aí, como é que você fez pra adaptar? Porque assim, tudo isso aqui é uma adaptação de paladar, né? Sim. Quando a gente para de comer, por exemplo, açúcar. Quando você fica um tempo sem comer açúcar, eu já fiz isso por só um tempo. Vou jogar real aqui, só um tempo eu fiz, fiquei quase louca, mas deu certo, fiz e depois a cabeça ficou bem melhor, né? Você consegue pensar melhor, flui. O paladar das coisas mudam, né? Nossa, você vai comer um morango, meu Deus, que sabor é esse? Você vai comer uma banana, parece que dá até uma dor aqui de tão doce que é. Como é esse processo de adaptação paladar? Então, aproximadamente nove anos atrás, quando eu descobri essa alimentação sem carne, que dá pra você viver sem carne, queijo, leite e ovo, foi muito mais uma questão ética que eu fiz a mudança, né? Então, a princípio, o sabor não me pegou tanto, mas depois de um mês, dois meses, começa a pegar. E daí, como é que eu sei dessas coisas? Porque eu tive que inventar. Ou eu inventava, ou eu ficava com vontade de alguma coisa. Então, comecei a pesquisar muito e descobri esses sabores, né? Mas, vamos supor, pra adaptar o paladar, por que que fica mais fácil depois de um tempo? Porque o corpo se desacostuma. Vou dar um exemplo aqui, que não é muito de comida, mas é. Se eu tomo diariamente três latinhas de um energético bem forte, uma xícara de café vai dar aquele barato? Não vai, não vai dar o barato. Por quê? Você tá estimulado, você tá condicionado. Tá no outro padrão, a velocidade. Ah, tá em outro nível. Daí, aquele negocinho lá não vai te satisfazer. Entendeu? Uma pessoa que tá acostumada a beber uma garrafa de uísque e vai tomar uma cervejinha, às vezes, ou seja, é uma comparação. Se você tá com um alimento muito estimulante e você vai partir pra um alimento que tá menos estimulante, a dica é tempere bem. Ninguém come carne sem sal. A gente até tempera os alimentos animais com vegetais, né? Ervas, etc. Pra conseguir comer. Exato, então a mesma regra se aplica. E se você quer aquele estímulo no paladar, joga mais tempero, porque vai ficar gostoso. E aí é uma questão, como você disse, de tempo, psicológica, uma decisão que você pode tomar em relação a isso. Então aí, às vezes você tá sofrendo, aí, olha lá, tô com síndrome do intestino irritado, olha, eu tô aqui com problema digestivo, tô sempre ali, ó, parece que a digestão não acaba nunca. Quem sabe você dá uma revisada, revisada aí no seu cardápio e você vai conseguir encontrar aí uma chance de mudança, viu? Mas essa mudança tem que começar aqui, viu? Não adianta você jogar tudo fora, daqui a pouco tá tudo dentro da geladeira de novo. Vamos iniciar essa mudança na mente pra depois no comportamento. E você tá falando, né, menino, coração? Tá ou não? É, eu sei que tá. Você tá aqui perguntando aqui pro Jana. Só eu não, né? Você também. A gente vai pra TV ou vamos sentar, produção? Você que sabe, você que manda aqui. Vamos sentar, então, Jean? Vamos sentar, que a produção fala assim, não, você ficou muito em pé, tá cansada, né? É isso mesmo, que eu já fiz muitos exercícios na perna, não tô conseguindo mesmo. Mas tá bem nutrida, né, Carol? Não, tô nutrida, tô nutrida, tá legal? É que a perna tá um pouco caída. Dói, mas é uma dor positiva, vai dar tudo certo. Vai lá, então, você na tela, senta aqui com a gente e bora perguntar. Tá, encheu Jean de perguntas. Não perde tempo, não. Vai lá. Tá chegando aqui. Olha quem tá falando aí, pastore. Dilsa. Eu sempre que caminho sinto sono. Isso é normal? Depende da variável de quanto que você tá caminhando. Ontem, por exemplo, eu fiz uma caminhada de 13 quilômetros. Eu fiquei com sono depois. Mas se eu caminho logo de manhã cedo, isso me dá energia. Então, quanto que você está caminhando? É, isso determina. O que você tá comendo antes da caminhada? Tá se alimentando bem? Tá comendo coisas nutritivas? Porque, tecnicamente, se a gente pensar de um ponto de vista instintivo, durante o dia é pra você estar acordado, vai anoitecendo, é pra você sentir sono. Então, se tá sentindo sono no meio do dia, não é normal. E sentir sono durante o exercício? Quer dizer que não tá fazendo exercício, tá deitado, não sei. É, porque como é que... Onde é que tá falando isso? Pois é. Pra você estar com sono no treino é porque você não tá lá no treino, você tá em outro lugar. Ou não teve um... Nutrição necessária. É, ou um sono apropriado... Não dormiu direito. Porque é um conjunto, né? O bem-estar é um conjunto, né? Exatamente. Pode... Sono, dieta e treino. É. Um anda do lado do outro. O sono recupera, o treino cria o estímulo e a nutrição é o que vai construir dentro do sono. Então, é um tripé. Você tira uma perna, cai. Sono, dieta e treino. O exercício. Muito legal. É isso. Tem que cuidar, viu? Você já tá fazendo essa matemática. Tá ficando impossível pra mim. Não é impossível. Vamos junto, vamos junto. Me deixa sozinha nessa não, viu? Bora lá. Mais uma na tela. Olá, você chegando aqui, professora Sula. Abre o coração, prof. Olha, existe um tempo ideal pra prática de exercícios semanais? Quanto tempo por semana? Quanto tempo por semana é, assim, varia do tipo de treino que você quer fazer. Musculação, entre 35 e 45 minutos é o tempo que eu uso em vista. Por semana? Não, não. Por dia no treino. E eu treino 3 a 4 vezes por semana. Agora, o horário do dia que eu treino também interfere. Tem gente que gosta de treinar de manhã, porém, de acordo com o relógio circadiano, que é o nosso relógio biológico, né? O melhor horário, segundo as teorias, é antes do anoitecer, que é onde a gente tem melhor condicionamento cardiovascular durante o dia. E se você olhar, pesquisa no seu computador aí, relógio circadiano, relógio biológico, você vai ver que depois que você acorda, você tem o fluxo intestinal, depois melhor disposição mental, intelectual. E o corpo, ele funciona nesse relógio. E daí, se você orquestrar o seu treino nisso, se você dormir no horário certo, se você acordar no horário certo, fizer as coisas no horário certo, seu relógio vai estar orquestrado. Então, às vezes, o melhor horário vai ser o pôr do sol. 5 da tarde, 6 da tarde. Por aí, pra mim, só que vai ficar lotado a academia. Então, eu acho que eu li hoje de manhã ainda, pra me inteirar do assunto, se eu não me engano, são de 150 a 180 minutos semanais que a Organização Mundial de Saúde sugere. 150 a 300, é isso. Eu li hoje de manhã, não sei exatamente, mas você dá uma pesquisadinha. Mas é sempre assim, é o mínimo, né? É o mínimo, é de 30 minutos a 1 hora por dia, 5 vezes na semana. É a ideia. É, 150 a 300 minutos por semana. É, tipo, eu só treino 3, 4 vezes por semana, porém, os outros dias, eu faço caminhadas, 10 mil passos por dia. Ok. É porque dá aproximadamente 7 quilômetros, mas é porque eu não gosto de correr. É, 30 minutos, você disse, 6 vezes, se forem 6 vezes, são 180 minutos que é a sujeção. É saudável, porque em excesso, você fica desgastado, entendeu? Tem que ter recuperação, né? Tem que ter. Tem recuperação sem músculo. É isso. Bora lá, então. Você tá achando que você vai ficar musculoso, menino, só fazendo... Calma, tem que descansar também, que faz parte do processo, pra você poder, né, você quer indicar, né, com o bração fortão, né? Eu não vou poder fazer aqui, porque o meu braço tá caído, a produção falou, pra não fazer mais. Vai lá, então. Na tela. Na tela, Carla Andressa, abrindo o coração aqui pra gente, pastor. Estou fazendo caminhada, porém, só falta comer as paredes. É desse jeito. Como conseguir vencer essa vontade de comer compulsivamente? Nossa, eu volto da corrida, querendo assim... Animado. É, assim, ó, um caminhão de grão de bico, né? Mais ou menos. Eu passo exatamente por isso, eu sou idêntico. Se eu faço algum exercício longo, seja caminhada longa, entendeu? Eu volto com uma fome absurda. As únicas vezes que eu vi que eu não voltava com fome, é quando eu devidamente me alimentava anteriormente. Fazia um bom café da manhã, um bom almoço, se a corrida, se a caminhada for à tarde, entendeu? Pra quê? Justamente pra eu evitar o que eu já sei que vai acontecer. Vai me dar uma forma absurda. Então, eu reduzo a fome comendo antes, entendeu? Ou, uma estratégia que eu gosto de fazer também é, eu chego da caminhada e eu tomo algum suco, uma água gelada, pra enganar o estômago. Isso. Porque eu não como tanto. O suco detox ali e tal. Exato. É um suquinho, uma coisa... Sabe, tipo, uma coisa que eu amo fazer é espremer mexerica e misturar água com gás. Porque vem o docinho da mexerica, o sabor e a água com gás que preenche o estômago. Eu tomo o meu banho, relaxo, daí eu já faço uma refeição mais leve, entendeu? Porque eu enganei. Sem precisar daquela... É agora, pra... Porque eu sou humano. Se eu soltar as redes... Exatamente, exatamente. Eu vou é ter... Devorar que eu não quero nem saber. A produção, inclusive a nossa diretora aqui, a Ana Passos, que tá aqui dirigindo esse programa, ela me ensinou um suquinho ali com limão. Qual é o nome daquele limão, Ana? Aquele limão lá, limão siciliano com água com gás. Meu amigo. Outro nível, outro nível. Siciliano é outro nível. Siciliano você nunca comprou. Você nunca comprou, eu sei. Eu sei, você não comprou, você olha e fala assim, se não é pra mim, mas compra um. Sabe, é um. Isso aqui, meu filho, você tá achando que você tá tomando refrigiante, eu não vou falar a marca, porque é um perigo falar a marca aqui, que você vai fazer um plágio dentro da sua casa. Eu não vou falar nada. É isso, é perigosíssimo. Essa é a receita. Muito obrigada, viu, você que tá participando com a gente. Se o Cris tivesse, eu acho que ele não resistia. Perigosíssimo. Tem que falar baixo, porque é um plágio, a gente é processado, você fala pra você o sabor que tem esse... Faz. Vai lá, compra um. É aquele. É aquele. É aquele lá. É aquele. Clarinho. É ele. Jean, muito obrigada, viu, a gente aprendeu demais aqui. Eu saí daqui, ó, preparada pra investir numa balancinha, pra investir aqui num cardápio, na geladeira. Tô pensando nisso aí, pastor. É isso que eu vou seguindo por esse caminho aí. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, sempre que prazer estar aqui e ensinar pra galera um pouquinho mais sobre saúde e bem-estar, só que sem ser radical, né? Ensinando com amor, que é assim que tem que ser. É isso. Obrigada. Tá passando aqui, ó, as redes sociais dele. Cansou de falar. Ah, quer receita? Tá lá. Ah, quer... Você quer pegar essa lista aqui? Tá lá. Corre lá nas redes sociais dele, segue e consome aqueles conteúdos todos lá, viu? Vai dar tudo certo. Vamos juntos. E agora, pastor, a gente termina aqui com o melhor alimento, né? Aquela fonte de água viva. Isso mesmo, Carol. Obrigado, viu, Jean? Jean Carlo. Jean Carlo. Muito legal suas dicas, seu conhecimento, você jovem, isso é extremamente motivador pra gente. Que Deus continue usando muito você, dando habilidade. E você falou uma coisa no final, que é essa questão de ir de forma equilibrada. Eu até anotei aqui, que a Carol citou lá, a informação é importante. Então, o nosso objetivo aqui é que você tenha informação. Você citou equilíbrio, eu anotei aqui. Toda mudança, ela tem que acontecer de forma equilibrada. Busque informações, orientações, mas faça de forma equilibrada. E eu anotei um outro detalhe que é importante. Ao longo da minha vida pastoral, ministerial, eu tenho encontrado pessoas que vão com boas intenções por um processo de mudança. Mas, às vezes, atropelam algumas situações. Então, busque informação, faça isso de forma equilibrada. Mas, também, respeite aqueles que fazem parte do seu meio familiar. Porque cada um tem um hábito. E vá com calma. Porque a mudança tem que acontecer. E a pergunta é por quê? E aí, eu escolhi um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Que é um texto muito conhecido. O contexto desse texto, em realidade, tem uma outra ideia. Está falando sobre o uso do corpo de forma inapropriada em questões sexuais. Mas eu vou aplicar para a questão da saúde, que está tudo certo. E diz assim, E isso também acontece através daquilo que a gente come. Como a gente, o Jean, citou no começo, Eu tenho que pensar que tem que estar bem fisicamente. Mas, também, eu tenho que saborear. Porque a teologia da mesa na Bíblia é um momento de prazer. Agora, eu tenho que glorificar a Deus com aquilo que eu estou comendo. Que aconteçam as mudanças na sua vida. Que aconteçam as mudanças na nossa vida. Que a gente glorifique a Deus com aquilo que a gente come. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Eu quero abrir o meu coração. E você? Eu quero abrir o meu coração para que o Senhor me mostre cada vez mais como glorificá-lo através daquilo que eu estou comendo. Amém, pastor. Muito obrigada. Está acabando aqui o Entre Família, mas já vou te dar um spoiler do que vai acontecer aqui amanhã. É isso. Fica aqui com a gente. Porque não tem nada que cause mais inveja numa mãe do que o filho da amiga que dorme. É isso. Você fica desesperada. Como é que minha criança não dorme? Fica com o olho aberto. Esse menino não dorme, gente. A mãe fala, é hora de dormir, criança. A criança já está caída no chão. Calma. Amanhã você vai ter dicas para colocar seus filhos para dormir. E não é você colocando o filho para dormir, não. Deitando na caminha com ele. Não, viu? É, ó. Sônia infantil aqui no Entre Família. E você sabe, está acabando aqui o Entre Família para chegar o quê? É, Vídeo Saúde. Tem dicas importantíssimas para as mães ainda, viu? Vamos cuidar dos dentes dessas crianças aí? Será que a cara tem influência, impacto aí nessa primeira infância? Mesmo que esse dentinho vá cair, dente de leite, será que tem algum impacto? Vamos descobrir isso aqui no Vídeo Saúde. E aí, Suza, já está preparada? Boa tarde. Oi, Carol. Preparadíssima. E é isso mesmo. Toda essa bola de perguntas que você levantou. Nós vamos responder aqui hoje, Kari na primeira infância. E além desse tema super relevante, nós vamos falar sobre a matéria de capa da revista Vida e Saúde, desse mês de maio. Que fala aí sobre o estilo de vida saudável e o impacto no tratamento da Covid-19. Um assunto super relevante também. E ainda, é claro, né, Carol? Tem a nossa receitinha aí hoje para combinar com esse friozinho. Olha só que delícia. Bolo de fubá e sem ovos, viu, Carol? Super saudável que a nossa Masterchef, Patrícia, vai fazer hoje. Será que vai dar certo, hein, Carol, esse bolo? Sempre. Sempre. A Patrícia é daquelas que fala assim, eu não cozinho, mas quando vê, gente, tá aí, ó. As crianças lambendo o dedo no Instagram. Para. Vai dar tudo certo. Obrigada, Suza. Até. Até mais. É isso, ó. Bolinho nesse climinha gostoso. Amanhã você vai aprender a colocar seu filho para dormir. Você quer mais o quê? Você quer continuar aqui na TV Novo Tempo, meu querido? Você não sai daqui, não. Você gostou das dicas desse programa? Eu amei, viu? Eu vou voltar esse programa, correr lá no Facebook, voltar para assistir de novo. Se você não pode fazer isso, corre lá no ntplay.com. Esse conteúdo vai estar lá prontinho para você preparar. Só tirar do forninho, assistir e consumir da melhor maneira possível, viu? E um grande abraço para você. O Entre Família está se despedindo aqui. Nada de desligar, trocar de canal, ir embora. Vite Saúde está ali te esperando, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau para você. Até mais. Tchau, tchau.